E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Yakuza 0 Hoje a gente já está no segundo capítulo do jogo Com isso a gente pode ter uma liberdade maior aí na cidade No bairro, né? A gente pode fazer mais coisas Vocês podem observar aí no mapinha Você tem uns quadradinhos de cores diferentes, né? Estão todos cinzas O S aí pra salvar E aí você também tem os... Vamos fazer a laranjada Os laranjas é onde você come, né? São restaurantes Opa, peraí que a gente... Os caras quer brigar aí com a gente Vamos dar o que eles querem Vamos mudar o nosso estilo de luta Nossa, a gente é bruto, hein? Essas finalizações que a gente dá Eles dão muito mais dinheiro Quanto mais bruto você for, mais grana você ganha Como eu disse, a ideia hoje é conhecer um pouquinho dos estabelecimentos Vamos brincar um pouquinho com o jogo E a gente vai primeiro nesse roxinho aqui pertinho Que é o... Vamos entrar aí no Sega Hightech Land Vocês vão ver que legal É um fliperama Tem outros joguinhos aqui E o que você pode fazer? Você pode jogar Vamos brincar aqui no... Na garrinha Tentar pegar algum bicho São os ovos Acho que já deu ruim, hein? Um bagulho é redondo Como é que vai pegar? Tem que ser muito preciso Quem sabe Uh... Pegamos um dinossaurinho Que legal Vamos brincar no OutRun OutRun 100 yen É tudo barato Dá pra brincar com tudo Isso aí já foi novidade, hein? Vocês vão ver que gráficos Botamos um crédito Nossa, corre, hein? Bem legal, né? Poder... Uh... Nossa, que acidente terrível Passamos a primeira fase Acho que nunca na minha vida Tinha conseguido Com o OutRun Passar até pra segunda fase Ah... A gente não avançou muito Mas não tem problema Olha só que legal Passando pelas pedaças É o jogo completo, viu? É o jogo completo do OutRun Dentro do Yakuza 0 Vamos pra próximo Entretenimento Ou restaurante Tem muita coisa legal E é bem genuíno, viu? Você se sente no Japão mesmo Jogando isso aqui Oh, desculpa, Dona Oh, perdão Vamos pra loja mais legal do Japão Chamada Don Quijote Don Quijote Loja de Badulac Você pode ver O negócio é bem cheio mesmo Bem cheio de tranqueira A musiquinha do Don Quijote Tem TV, tem... É tudo misturado as coisas É tudo baratinho Bem-vindo ao Don Quijote Vamos fazer compras Ele vende aqui Os refrescos, né? Pra melhorar seu HP Melhorar sua estamina Tem lá-men Comida baratinha, né? Montandil, Seven-Up Você pode, em vez de apertar E Você só vai aumentando aqui, né? No carrinho Depois você compra tudo de uma vez Vamos comprar uns Montandil Você pode comprar roupas também Só tem um probleminha, né? Equipamento visual, roupas, assim Você só pode estar trocando Depois que você zera o jogo Não precisa zerar 100% nem nada Você zera o jogo Depois você volta a jogar E você pode brincar à vontade Mas, olha, Don Quijote Entraram no Don Quijote Sensacional Beleza Agora, o que a gente vai fazer mais? Como eu disse Tudo que é amarelinho São compras Aqui a gente tem Outro mercadinho também Combine, né? O famoso Combine Vamos ver aqui A parte de revistas Bom, a gente pode ler o Shonen Vamos dar uma olhada no Shonen King Olha como é que era Os mangá mais velho, né? Vou falar aqui com o lojista Você compra as coisas com o lojista, né? Apesar de você poder explorar a loja Tem coisas diferentes Tem os bentô, né? Se você quiser comer aí Sushi set A questão de dinheiro Não precisa se preocupar Qualquer briga de rua Você consegue Uma quantia boa Uns 50 mil Dá pra comprar Tudo que tem na loja Com qualquer briguinha de rua Que vem por aí A gente comprou um Unigiri Delicioso Valor baixíssimo Enche a pança bem Por algum motivo Esse estabelecimento Tá fechado A gente não consegue entrar Nesse dia nenhum Ah, conseguimos Conseguimos Isso aqui é aquele jogo Que fica passando NHK De madrugada Igual o seguinte Shogi é um bagulho Complicado, viu? O Shogi é tipo um xadrez, né? Do Japão Vamos lá O que mais que tem pra fazer? Tem coisa pra caramba, viu? Tem coisa pra caramba Pra ser feito Um templo Um palhaço aqui no templo O que que é isso? Tá, eu não sei o que é CP Mas parece ser melhorias Aí do personagem, né? Você pode Usar pros seus negócios Como a gente não tem Nenhum negócio ainda Nenhum estabelecimento Eu vou trocar por isso aqui A gente consegue mais dinheiro Das nossas batalhas Aqui é outro restaurante, né? Yakiniku Comida coreana Churrasco coreano? Pode-se dizer que sim Dependendo do lugar Você é servido na rua E tem lugares mais Mais chiquentos aí Que você Comer o que há de melhor Uma pena que não mostra, né? Do lado, assim De comer Mas mostra A fritadeira ali É tipo uma churrascaria isso aí Estamos mostrando aí Todas as opções, né? Que 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 num primeiro momento Você tem acesso Aqui temos outro Outro estabelecimento Que você pode jogar Dardo e Sinuca É muito difícil perder No primeiro No primeiro instante É muito difícil perder Puxa nervoso, né? Quando Estava descendo Minha mão Quando está subindo Tá Quando está subindo Ele joga mais para a bosta Quando está descendo Ele joga mais para cima Então Vamos tentar acertar O meio ali As regras do dardo São simples Você tem o número ali E você tem que ir jogando Aqui no painel Para ir subtraindo, né? Igual aqui tem 20 Então essa faixa vale 20 Mas se você jogar Nas partes vermelhas Ela vale o dobro Ou triplo Não sei Não lembro Quem conseguir se aproximar mais Do valor zero É quem ganha Se aproximou mais do zero Mas eu achei bem difícil jogar Tem vários modos de jogo Você pode fazer aposta Bom, eu joguei o dardo Porque é uma coisa Que não é muito comum Nosso dia a dia Mas a sinuca Eu não vou jogar Mas você joga com essa dona Aqui, viu? Vamos jogar Não custa nada Mostrar um pouquinho Tem que ficar bem diferente Para ela Para quando eu seguir Que bugado Tem a sombra Embaixo da mesa Das bolinhas Um bugzinho aí Bobinho Don't buy, don't buy Kiss shot Conforme planejado Sabia exatamente O que eu estava fazendo Acuraça igual Mas eu fiz um kiss shot Ganhamos Não, chega Ainda não tinha vindo aqui não, viu? Tome! Tá bom, né? Tá bom Bem legal, dá pra jogar beisebol também Rapidinho, né? Um minigame Boliche? Hum... Pegar a bola mais pesada que tem Tô de brincadeira, quer essa velocidade O que é feito, ó? Que beleza E o que é feito? Pelo barulho deve ser o karaokê Eee, achamos karaokê bar Vamos cantar uma música A gente vai botar uma música para uma moça cantar Peraí, mocinha A gente só vai acompanhar ela Mas tem que acertar Aqui O que é feito? O que é feito? O que é feito? A gente... O que é feito? Ficou feito karaokê Olha só, muito mais Muito mais fácil Uma vez explorado Fica mais tranquilo aí Encontrar Tudo né Vamos ver se liberou o Gadara Ah liberou, liberou Como a gente conversou Com a mocinha do karaokê Ela cantou pra gente Agora a gente pode assistir um vídeo É Do que se trata isso Vocês estão imaginando Amigo Abeno Não sei se foi porque conheceu Ou porque a gente fez várias Missõezinhas de diversão O que acontece, olha só que interessante Você vai na salinha Ver o videozinho O videozinho O videozinho da mocinha Isso é bastante comum no Japão Bastante comum mesmo Acabou o videozinho né Aí pegaram um lenço Porque Deu um calor ver isso aí Essa salinha muito fechada Vamos lá Com isso a gente conclui a gameplay De hoje né Mostrando todas as diversões Que a gente pode encontrar Nessa área do Yakuza Zero Que é Kamurocho É Kabukicho né Tem todo esse bairro Existe um outro bairro Que a gente vai explorar mais pra frente A gente destrava Talvez se pegar o taxi Você pode ir pra outra área Onde tem as mesmas coisas São as mesmas coisas A gente vai parando o video por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um video diferente né A gente não fez o capítulo 2 Mas no próximo final de semana A gente vai estar fazendo o capítulo 2 A gente vai encerrando por aqui Deixa o seu like se vocês gostaram Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nas nossas playlists A gente joga os mais diversos jogos E vamos estar fazendo uma playlist completa De Yakuza Zero também Deixe um comentário aí pra gente O que vocês acharam Da nossa brincadeira E fica assim Até o próximo video Viva a amizade